Não, 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 não! Aqui o bicho tá de ver o quê? Fala aí, galera, beleza? Aqui, começando mais um vídeo de GTA Cinco Animatronics pra vocês e hoje, galera, eu tô aqui com ele, os Nightmare Animatronics e hoje eu tô com ele, Fred Beer e com o Fred, Nightmare Fred e Nightmare Chica e a Nightmare Mango, porque hoje nós vamos, ó, hoje a gente tá aqui no porto e acabou de chegar um novo integrante aqui da família Pop Playtime lá do Hugwug e parece ser um Hugwug diferenciado, a gente vai ver hoje, primeiro a gente vai ter que achar ela, ele deve tá dentro de algum desses containers aí, a gente vai ter que achar e vai ter que enfrentar aí a família do Hugwug aqui no 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 porto, né? Aqui no porto no GTA Cinco, será que a gente vai conseguir encontrar o nosso novo rugwug aqui no GTA Cinco? Bora ver, galera, será que a gente consegue? Não sei, vamos pegar o carro aqui porque, ó, aqui é muito grande, cara, aqui é imenso, ó, e ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó, só tem vários containers aqui, então, a gente não sabe mais ou menos aonde ele pode estar, é que ele tá aqui? Então, aqui é um prédio, um prédio, um navio, né, cara, muito gigante e eu não sei exatamente onde ele tá Pera, 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 pera Bota ele pra fora. Sai, acelera, acelera. Olha aqui. Olha aqui, ó. Não, 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 não. Aqui está de mim o quê? Ela jogou, não, não, vai cair sobre de mim então. Que é isso? Sai. Meu Deus. Que que aconteceu? Toma, toma. Toma pra ficar espiado. Não, não, não. Meu Deus. Olha o tamanho desse aqui. Até a pop tá aqui, cara. Pega, 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 deixa eu levantar. Boa, qual foi, pop? Tá nervosona, sai daqui, sai, 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 sai. Pelo carro, pelo carro. Maluco, mandaram toma. Toma, eu quero ver parar agora, vem. Vem. Toma, até o banzo tá aqui, cara. Toma aqui, já tomou no pé do ouvido, vem. Então vem aqui, eu já tô puta contigo já. Eu já tô. Vem, vem. Levanta então. Levanta que eu quero ver. Tu não é a braba. Tu não é a braba. Tu não é a braba. Cadê você? Ó. Ué, tá aqui, me perseguindo o tempo todo. Não é? Então, toma aqui. Tomou, tomou. Não, grudão, sai, sai. Sai. Calma, calma. Sobe aqui, sobe aqui. Dá pra subir aqui? Eu nem sei se dá, 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 dá. Sobe aí, sobe aí, otário. Toma. Seu otário. Nossa senhora. Maluco. Sai pra lá, bebê. Sai pra lá, Oggy, Oggy. Nossa senhora. Toma. Vai me jogar dentro da água, sai. Vai me jogar dentro da água. Corre dele, corre dele, corre dele, corre dele. Corre dele. Caraca. Não. Calma, calma. Não. Eu caí dentro da água. Tem escada aqui? Ah, o Oggy. Toma, toma. Vai dormir, vai. Vai. Vai dormir, vai. Vai dormir, meu garoto. Aquele ali, eu já botei pra dormir. Ó, aqui, aqui, aqui chegou. Aqui chegou. Beleza. Boa, Chica. A Chica já botou pra voar ali. Fim cá. Ó. Beleza. Beleza. Só falta. Cadê a mome? Esse aqui também já foi. Nossa, banzo. Não, 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 não. Vamos jogar na água de novo. Nossa, eu errei. Vem. Vem. Isso, garoto. Caramba, velho. Eu não aguento esse. Eu não aguento esse coelho, não, velho. Eu não aguento esse coelho, não. Sai, ô bebê. Sai, Chica. Sai, 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 sai. Peguei, 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 peguei. Boa. Ele levantou, ele levantou. Vem agora. Só aí você. Toma. Toma. Já derrubei ele. Vem, garoto. Boa, Chica. Cadê a mome? Faltou a mome. Só faltou a mome pra gente completar, galera. Acho que a mome tá aqui, ó. A mome tá pra esse lado aqui, ó. Ela veio lá atrás da gente. Só achei que ela sobreviveu, cara. Cadê os outros? A mome é aqui, galera. Vou pegar ela, vou pegar ela. Peguei, peguei, peguei. Já era, já era. Vem, grandão. Vem, grandão, que eu quero ver. Vem. Ele é feito de palha. Se é feito de palha, pega fogo. Nossa. Olha o dedo em long legs. Toma. Toma. Boa, Chica. Pega ele. Pega ele, garoto. Peguei, peguei. Peguei isso aqui. A gente não tá conseguindo... Bater. Não, 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 não. Não tá conseguindo bater nele. Ele tá conseguindo bater nele, cara. Então vem. Caraca, velho. O bicho tinha vida pra caramba. A gente ia ficar muito tempo aqui. Cadê o dedo? Derrotamos todo mundo. Deixa eu ver. Todo mundo derrotado. E tá aí, galera. Conseguimos derrotar toda a família Pop Playtime. Aqui no Porto. Ué, cadê o... Cadê o nosso... Ué. Pera aí. Cadê o Fred? O Fred desapareceu, cara. Será que arremataram o Fred? Jogaram o Fred na água? Eu acho que jogaram, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos lá na praia agora, a gente vai ver esse bichão de perto. Vamos lá. Vamos, galera. Tá aí. Então chegamos aqui. E olha só. Esse aqui é o nosso novo integrante. Olha o tamanho da criança, ó. Você tá doido, tio. Ó, o Baby Long Legs. Hug Wug. O Grandão aqui. Ó. E vota pra mim aí quais são os três favoritos. Pra mim vai ser... O Banzo. O Coelho. A Mome. E o Kili. Beleza? Votem os seus três aí nos comentários. Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Michael Cod. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe. Like, favorito. Um abraço. Até a próxima. Tamo junto. E... Falou. Vamos ver quem deixou aquele comentário aí no vídeo passado que foi ele, como sempre, o Kevin Dubs ali, o primeiro a deixar o comentário. O Nick Silver, o Nick Silver, o User. Deixou o nome? Deixa eu ver. Não deixou... Não deixou o nome. O João Guilherme. O Erico, o Fábio Rocha, o Miguel, o Hero Gustavo, o José Fernando, o Matheus Ribeiro, o Rafael, o Tanjer Camaro, Camila Germano, Vini. Mais um User aqui. É... Mais um... Samuel. O Penguin. Mais um User. Não deixou o nome. Gabriel Legal. O Vera Dias. O Rafael Melo. E também o Doxy. O FF Caroon, como sempre, o Edson. O Rafael Melo, já falei. O Mike Afton, Fabiana e também o Gabriel VP foram o pessoal que deixaram aquele comentário. Salve pra geral que deixou aquele comentário. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só deixar o comentário desse vídeo aqui, beleza? Um comentário, um like, um favorito. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima aí. Falou.